Olá, hoje eu vou falar com o professor da UNB, Alexandre Pilati, sobre o tema O que é literatura. Vamos só aguardar aqui, aguardar o professor entrar. O pessoal já está entrando. Humberto. O Humberto. Olá, professor, tudo bem? Opa, acho que está sem som. Vocês estão escutando o som aí? Alguém pode dar um... Alguém pode dar um alô aí, se está escutando o som. Olá. Eu acho que não está dando para escutar o som. Oi. Vamos ver se dessa forma fica melhor. Pronto, agora deu para escutar. Está me escutando aí? Ótimo, estou escutando sim. Ah, obrigado, professor Alexandre Pilati. Obrigado pelo convite. Você, para mim, é uma honra ter você aqui. Você é uma pessoa que... Eu não sou da área acadêmica, mas eu tenho muitos amigos da academia, da UNB, e todas as pessoas que foram seus alunos me falam sobre você com boas lembranças, enfim. Esse ano, inclusive, eu quase fui aluno seu, como aluno especial. Eu ia me inscrever esse ano, na UNB. Ah, que legal. Mas como eu estava muito envolvido no livro que estou escrevendo, e aí eu resolvi adiar um pouco, mas é um projeto que eu tenho. Eu acho muito interessante, muito importante esse conhecimento da academia e muito importante também que esse conhecimento chegue ao grande público. Sempre quando eu leio um livro, principalmente um livro que já tem alguns anos de estrada, a primeira coisa que eu faço é procurar aqui no Google Acadêmico para ver o que é que tem produzido. Então, essa área acadêmica, para mim, é uma coisa muito importante. E é importante que esse conhecimento chegue ao grande público, até para que ele não seja... Hoje em dia a gente vê muito... Quase charlatões entrando aí, em todas as áreas. O Olavo de Cavalho. Então, tem muita gente aí falando muita bobagem. Talvez esse espaço sendo ocupado pela academia, eu acho que vai produzir coisa muito melhor. É verdade, é verdade. É bom saber que você ia fazer a disciplina lá. Seria uma honra também, eu lá como aluno e debatedor. Eu acho importante isso também. A ideia é exatamente essa, eu acho que a academia precisa... Claro, ela tem uma missão que é de preservação do conhecimento, mas não necessariamente encastelamento do conhecimento. Então, eu acho que é importante se estabelecer sempre canais de diálogo com a população, enfim, abrir as portas para que as pessoas entrem lá, vejam e possam se apropriar também do conhecimento, que, afinal de contas, é nosso, não é só dos acadêmicos que estão lá fazendo suas carreiras, etc. Sim. Vou fazer uma rápida apresentação aqui, e aí depois vou pedir para você mesmo falar um pouco da sua trajetória. Alexandre Pilates é professor e pesquisador da Universidade de Brasília, mestre e doutor em literatura, também pela UNB, com pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como professor, como pesquisador e como poeta também. Certo. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho que essa pandemia, esse distanciamento presencial que a gente está vivenciando, apesar de todos os problemas, tem feito a gente também estabelecer alguns diálogos que, às vezes, não seriam possíveis. Então, eu acho que nessa situação, uma das alegrias que eu estou tendo é essa de poder conversar com você, com os seus seguidores aí, e tentar conversar um pouquinho sobre literatura, que é um pouco a coisa que me define, né? Como pessoa, como profissional. Eu sou, enfim, professor da Universidade de Brasília, né? Como você falou. E entrei lá, fiz toda a minha formação lá, entrei em 94 na Universidade de Brasília, cursei, fiz o curso de letras, né? Depois fiz mestrado e doutorado em literatura, pesquisando os poetas brasileiros Ferreira Goulart no mestrado, depois o Carlos Drummond de Andrade no doutorado, né? E eu entrei no curso de letras da UNB exatamente porque eu queria estudar literatura, né? Era algo que eu queria fazer, queria ser, enfim, escrever, né? Ser escritor e, principalmente, ler literatura era muito a minha praia, assim, desde jovem, né? Mas depois, dentro da universidade e fazendo alguns trabalhos, eu acabei me descobrindo também como professor. E eu acho que essa descoberta foi importante porque hoje eu me defino, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer, a coisa que mais me dá prazer e em que eu vejo, assim, que eu consigo desempenhar melhor as minhas capacidades profissionais mesmo é ser professor e professor de literatura. Alguém que incentiva a leitura, alguém que tenta promover a leitura, instigar as pessoas a lerem, né? Então, essa minha trajetória na UNB é muito marcada por isso. Lá eu aprendi a ler muita literatura com brilhantes mestres que eu tive lá, né? Assim, durante a minha formação toda e tento passar um pouco isso para os meus alunos, né? Enfim, e gosto muito dessa... Hoje a gente está um pouco afastado disso, né? Mas gosto muito dessa conversa que sempre agrega e sempre acrescenta das leituras que a gente vai fazendo, né? Eu acho que a literatura passa também por aí, quer dizer, a sala de aula é esse momento em que a gente tenta encantar também os alunos para seguirem em outras leituras, em problematizarem o mundo através das leituras, né? Um pouco essa questão, eu acho que central, assim, na hora de se estudar literatura, né? Então, eu tento fazer isso lá, desde 2009 eu estou lá como professor e hoje estou ocupando um cargo, né? Que me afasta um pouco da sala de aula, mas também dá muita satisfação, que é a diretoria técnica de extensão e trabalhar com a extensão, quer dizer, com esse movimento da universidade para a sociedade também tem me dado muita satisfação, são muitos desafios, mas a gente tem, eu acho, bastante coisa para fazer que gera impacto na sociedade, né? E estabelece mais vínculo social da universidade com a sociedade, né? O tema da nossa live de hoje é o que é literatura, né? Mas antes, assim, de formular um conceito, uma definição, se é que esse conceito existe, eu queria falar de algumas expressões de linguagem e se elas, eu queria que você comentasse, se elas podem ser consideradas literatura. A primeira pergunta que eu faço é sobre a música, né? Que é essa, essa, é a mais presente, né? Eu sou, eu sou da época que eu fiz vestibular nos anos 90 e já que é na época dos anos 90 as músicas de Chico Buarque, Caetano, já caíam nos vestibulares. Mas ainda assim há alguma resistência, né? Quando o Bob Dylan ganhou o prêmio da aula da literatura, eu lembro que na época teve um programa no Globo News Literatura que algumas pessoas se posicionaram contrário, outras a favor. Eu queria que você falasse da música como uma expressão da literatura. Claro, essa é uma questão que aparece sempre, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, para fazer uma definição geral bem ampla, assim, relacionada à literatura, eu acho que a gente poderia dizer assim, a literatura é todo o trabalho criativo produzido pelos seres humanos, né? Em que a linguagem é a peça principal. Eu acho que essa é uma definição, pelo menos é essa com que eu trabalho, em geral, parto dessa definição para depois a gente poder refinar, né? Mas eu acho que a discussão, se você pegar todos os séculos de discussão em torno do conceito de literatura, que é bom que não seja pacífico, que seja, de fato, uma discussão, né? Eu acho que elas têm essa centralidade, quer dizer, é todo o trabalho criativo dos seres humanos em que a linguagem é a ferramenta principal. A língua é a ferramenta principal, né? E isso, se a língua, a linguagem, se associa a outras formas de expressão também humana, como a música, por exemplo, como a pintura, muitas vezes, como outras características, por exemplo, audiovisuais, né? De material audiovisual. Acho que isso não bloqueia a essência do que é a literatura nesses termos que eu coloquei aqui. Então, a canção, como ela é uma coisa muito presente na nossa vida, na vida da nossa civilização, mas também na vida de outras civilizações, não só da civilização ocidental, né? A canção, a palavra cantada, ela é uma mediação importante para muitas formas de interação humana. Muitas vezes, por exemplo, em certas sociedades, na nossa também, né? A gente vai perceber, por exemplo, desde o nascimento da pessoa até o funeral de uma pessoa, até o trabalho, né? A cantica que os trabalhadores fazem ao trabalhar, por exemplo, né? Elas são mediadas por essas formas que são formas de literatura, embora não sejam necessariamente nem letradas, escritas, né? Digamos assim. Mas, especialmente quando se trata disso na nossa contingência, a gente tem um debate que às vezes é formado por alguns que vão ser muito puristas com relação àquilo que seria literatura, né? Eu, por exemplo, não tenho dúvida de que letras de grandes artistas como, por exemplo, Bob Dylan ou Chico Buarque ou Caetano Veloso não são literatura não sendo também um certo tipo de literatura, né? Mas acho que a gente pode pensar também no seguinte sentido, quer dizer, quando se propõe a fazer literatura, alguém se baseia em uma determinada tradição. E, por exemplo, quando um cantautor desses, né? Em italiano existe um termo muito bem utilizado, né? Que é esse do cantautore, né? Que é um cantor e autor ao mesmo tempo, que é o caso do nosso Chico aqui, que é o caso do nosso Caetano e, enfim, outros tantos, que é o caso do Bob Dylan também. Mas, quando a gente pega esses grandes ícones aí, né? Eu acho que a gente tem uma questão importante que é, me parece que a canção do Bob Dylan ou a canção do Chico Buarque ou, enfim, de outro nome que você, por acaso, pensar aí, entre esses grandes artistas da canção, né? Me parece que muitos deles tiveram influência da literatura, né? Quer dizer, da literatura escrita, de romances, de poemas, né? Você tenha, por exemplo, em mente que o João Gilberto era um grande leitor do caso Drummond de Andrade, né? Dizem que o João Gilberto ligava para as pessoas e recitava poemas do Drummond, por exemplo, né? Então, quer dizer, existe esse vínculo com a tradição literária nas canções e isso reforça o caráter literário dessas canções. De uma outra maneira também, se a gente pensar, mais recentemente, muitos autores, e eu posso até me incluir nesse rol de autores, muitos autores da recente literatura contemporânea começaram a escrever, começaram a produzir romances ou contos ou crônicas, né? Começaram a se sentir escritores a partir do mundo da canção. Então, aí a gente tem quase que um círculo fechado, né? Assim, então, quer dizer que esse, se a gente pudesse falar assim, de um sistema cancional, ele dialoga com o sistema literário muito claramente, né? Então, eu acho que a gente perde oportunidades, até de estimular leituras, né? Quando a gente cerra demais as fronteiras entre um tipo de expressão artística e outro, que usam a palavra como centralidade da expressão. Então, acho que quanto mais a gente rompe, mais a gente afasta as pessoas da leitura. E acho que o trabalho de quem, e acho que os escritores têm muito essa função também, né? Escritores, críticos literários, professores, gente que gosta de literatura, acho que todos nós temos uma missão aqui no Brasil que é essa de formar leitores, né? Uma missão que está incompleta e que está em processo. Então, quanto mais a gente fecha fronteiras e quanto menos a gente esclarece por que estamos fechando essas fronteiras e, às vezes, nos apegando a uma certa tradição que vale, claro que vale, mas, às vezes, um conjunto restrito de obras e não amplia, né? Eu acho que a gente sai perdendo. Como professor de literatura, uma das coisas que eu tenho sempre passado, assim, para os meus estudantes, que vão ser professores de literatura também, é que uma das nossas missões principais é essa da formação de leitores e você forma leitores ao ampliar, ao dar a oportunidade desses leitores em formação ampliarem o seu repertório. Ou seja, não ficarem restritos àquilo que eles simplesmente consideram literatura ou que a escola considera literatura ou que a universidade considera literatura e ponto final. Acho que essas coisas podem ser um pouco mais fluidas porque, sendo mais fluidas, elas são capazes de captar mais mais interessados para o mundo da literatura, né? Então, acho que sim, claro, não haveria interesse da gente separar o Bob Dylan do mundo literário ou não. Acho que a gente perderia com isso um grande autor, né? O Rafael, o Rafael é aluno do doutorado de história na UNB, ele fala que a literatura faz parte da genética cultural do ser humano. Na história, há correntes que... Na história, está falando da disciplina história, né? Aquela historiadora. Sim. Há correntes que chamam pré-história de história pré-história de história pré-literária. Reforço o conceito inicial que você deu. ainda voltando para... Ainda na questão da música, antes da nossa live eu fiz uma enquete aqui no Instagram a respeito do que as pessoas consideravam literatura. E eu coloquei várias expressões, telenovelas, botei até podcast, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas me chamou a atenção que a maioria que considerava novelas, novela como... telenovela como literatura, não aceitou, por exemplo, o funk como literatura. Então eu queria saber o seguinte, se dentro dessa aceitação, dessa legitimação de uma expressão de linguagem como literatura, também se não tem também um preconceito com expressões mais populares de cultura, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que muito dessa avaliação que descarta muitas coisas como não sendo literatura, no caso específico do Brasil, tem um componente social de classe muito claramente associado, né? O que não quer dizer, por outro lado, que tudo seja bom e que tudo valha, né? Mas eu acho que existe sim no Brasil, como o Brasil é um país que não completou, digamos assim, as tarefas do mundo letrado, quer dizer, se é que algum país ocidental chegou a completar isso, acho que tem países que chegaram muito mais perto do que a gente de fazer isso, a literatura passa a ser, a literatura escrita, os romances, as grandes obras literárias, passam a ser, muitas vezes, uma distinção de classe, como se aqueles que tivessem acesso a isso fossem mais nobres do que o resto da população que é ignorante, que gosta só de coisas ruins, etc. e tal. Essa distinção, ela é um pouco inútil e acaba ganhando pontos aí para essa questão do preconceito de classe, né? Eu não acho que toda novela seja... É porque a gente tem que dizer assim, existe a literatura e existe a literatura boa e existe a literatura ruim, né? Eu sempre digo isso assim para os meus alunos, uma coisa... A gente não pode ter medo de classificar as coisas e justificar porque determinada coisa é mais limitada em termos expressivos, porque outras coisas são mais abrangentes em termos expressivos. Existe tudo, né? Existe tudo isso. Não quer dizer que a gente vá condenar uma coisa ou outra a priori, mas no Brasil acho que tem muito esse componente de classe. Agora, vale a pena dizer, por exemplo, que a forma da telenovela ela é uma forma que deriva de formas anteriores da literatura escrita, por exemplo, da literatura clássica, consagrada, poderia dizer até canônica, da novela, do romance realista, do romance romântico do século XIX. Claramente, se trata de uma reconfiguração. A figura do herói na telenovela é muito parecida com a figura do herói romântico. Quer dizer, mas isso não quer dizer simplesmente que se está trabalhando com uma adaptação, que aquilo é simplesmente bom e assim por diante. Mas vale a pena dizer também, por exemplo, que quando a telenovela se aperfeiçoou no Brasil quando ela se tornou um gênero amplo pela amplitude até do sinal da televisão, existem condições materiais para explicar isso, até pelo sinal da televisão e por outras condições, a telenovela foi um gênero burilado por grandes intelectuais e, diria, da esquerda brasileira, como o Dias Gomes, por exemplo, como o Vianinha, por exemplo, que eram grandes dramaturgos e que colaboraram muito na formulação desse gênero que hoje é um gênero muito difundido no Brasil e talvez tenha até, em alguma medida, passado o tempo dele. Mas se você pensar, por exemplo, nas séries hoje que são o gênero de apropriação literária para o audiovisual mais contemporâneo nosso, então é claro que existem essas relações. então acho que vale a pena a gente pensar nesses termos assim. É literatura? Eu acho que é uma forma de literatura. Não necessariamente o que é literatura é bom. Existe muita coisa escrita que é ruim e existe muita coisa composta com associação com esses outros meios audiovisuais que é muito boa. Então a gente perde um pouco ao fazer essas distinções e perde principalmente a oportunidade de se entregar àquele objeto e tentar entender aquele objeto. Um grande crítico literário e pensador, filósofo da literatura nos diz assim, sobre a literatura a gente precisa tentar criar um confronto com ela que interrogue essa forma literária. Tente colocar para a gente o que é isso, afinal de contas. O que é a literatura? As obras literárias existem. O que são elas? Como é que elas se manifestam para mim? Então se eu tiver preconceitos eu não consigo estabelecer esse diálogo com a obra. E essa é uma questão que muda com o tempo porque, por exemplo, você falou mesmo dos folhetins. Os folhetins na época foi uma espécie de popularização da literatura, do romance, do início de uma sociedade mais burguesa e por isso mesmo ela sofreu preconceito pelo seu modo popular porque os livros eram objetos poucos acessíveis enquanto os folhetins do jornal não. Estavam ali na mão de todo mundo. Então esse conceito também varia com o tempo do que é uma boa literatura do que é uma má literatura. E o que você acha dessa classificação de alta literatura? Então, eu acho que existe uma grande literatura. Acho que existe e acho que é muito bom isso que você colocou agora que é essa relação com o tempo. Eu acho que a gente não pode perder de vista que a literatura como um todo, o conceito de literatura, a função da literatura nas sociedades humanas é histórica. Então ela vai variar de acordo com... Ela está sujeita às variações do tempo, da cultura, da conjuntura política e de uma série de outras coisas. Mas ao mesmo tempo, como tudo que é histórico e que é humano nesse sentido, também tem elementos que atravessam essa temporalidade. que de alguma maneira e que fazem, por exemplo, que às vezes epopeias como a de Homero ou o teatro de Hésquilo façam sentido para a gente ainda hoje. Assim como não sei, um romance do século XIX também pode fazer sentido para a gente da mesma maneira. Então é importante a gente considerar que de fato existe esse componente que é próprio da humanidade que é o componente histórico. nós estamos diante de forças históricas que ao mesmo tempo são criadas pelo homem e se abastecem dessa relação entre permanência e continuidade. É uma dialética que forma a gente. Agora, com relação especificamente a essa dimensão da alta literatura, eu acho que é mais operacional um conceito que tem a ver talvez com outras dimensões e não apenas como uma coisa que diz respeito a uma alta cultura que diria respeito talvez apenas a camadas altas da sociedade, mas eu acho que existem obras que têm grande significado humano. Acho que isso é inquestionável. Isso pode ser alguma coisa que está escrita, isso pode ser alguma coisa que está simplesmente falada, oralizada, mas acho que tem obras que têm grande significado humano. E acho que essas obras são as obras que interessam a gente conhecer. E não isso, como a gente vive nesse momento da história da humanidade muito atravessado pela indústria cultural em várias das suas manifestações e com um impacto muito forte das trocas financeiras em relação à produção cultural, quer dizer, ao mesmo tempo, a cultura acho que é a coisa ao mesmo tempo nesse nosso mundo mais valorizada e menos valorizada. ao mesmo tempo que a gente vê muitos artistas morrendo de fome a gente vê muitos artistas ganhando milhões por nada praticamente. Então assim, a cultura define essa nossa era mas ela define com todas as contradições dessa era também. Então acho que há obras com grande valor humano, com grande interesse humano. Quando a gente faz essa distinção entre alto e baixo a gente perde a oportunidade de fazer o trânsito entre interesses. Então o trânsito entre interesses é muito importante porque Machado de Assis por exemplo, você é um grande especialista também no Machado de Assis, um grande leitor do Machado de Assis e alguém que escreveu sobre o Machado. Eu diria assim que o Machado de Assis apesar de ser colocado por exemplo nas escolas como uma leitura obrigatória entre aspas e ser percebido muitas vezes pelos estudantes como alguma coisa que não lhes diz muito respeito eu diria assim principalmente para o nosso caso para a nossa civilização tão desigual tão iníqua a literatura é sobretudo um direito um direito de conhecer conhecer o que? As obras que tem grande interesse humano e acho que por exemplo Machado de Assis nesse sentido é um direito de um aluno da periferia brasileira e não alguma coisa que faz parte de uma esfera de uma alta literatura a que ele precisa escalar para ter acesso eu acho que no meio disso tudo tem um professor tem a educação que vai aproximar esses interesses então acho que a gente precisaria pensar um pouco mais nesses termos O Antônio Canto fala um pouco disso naquele texto dele no ensaio dele sobre o direito à literatura ele reconhece a importância das expressões culturais literárias e aí ele fala isso da forma mais ampla possível incluindo canções tradições orais porém ele diz que essa distinção de uma chamada alta literatura não pode ser utilizada também para afastar que a população inteira tenha conhecimento essas pérolas que foram produzidas por Machado de Assis Dostoevsky Dostoevsky Tostoy enfim Exatamente esse é o caminho mesmo especialmente pensando desse ponto de vista educacional é um direito das pessoas ter acesso a isso não é porque a divisão dos bens na nossa sociedade é desigual e a divisão dos bens culturais mantém o mesmo padrão que a gente precisa aceitar isso como um destino fatal da nossa civilização a civilização inclusive se reconhece como tal no momento em que ela empreende um esforço para melhorar a vida da maior parte da população e assim fazer com que a gente tenha uma vida mais plena e cada vez para mais gente né você acha que a academia a universidade as escolas são instituições legitimadoras principalmente dessas expressões artísticas populares por exemplo a Unicamp recentemente adotou o álbum dos racionais MC Racionais como obra obrigatória dos vestibulares como é que você vê isso esse papel legitimador principalmente da academia porque as escolas também seguem muito o que as universidades os parâmetros que a universidade coloca né educacionais é é não é verdade o que é literatura né é desse ponto de vista tem uma resposta para para ficar assim dentro desse nosso contexto aqui da da pergunta que gerou essa nossa conversa né ela tem acho que uma dupla uma dupla possibilidade de resposta uma com relação aos próprios objetos quer dizer a gente pode interrogar sobre cada objeto o quanto esse objeto responde a uma certa categoria de valores que foram sendo construídos historicamente é que fazem a gente reconhecer determinado fato produzido pelos seres humanos como literatura então isso do ponto de vista dos objetos mas existe uma outra coisa que é essa função né a função da literatura dentro de uma sociedade e aí o que é literário depende de uma série de processos de legitimação entre eles por exemplo o da legitimação escolar da academia né enfim das instituições como hoje em dia as redes sociais as revistas literárias enfim todas todas essas estratégias que a sociedade vai criando para dizer afinal de contas o que que é e o que que não é literatura para legitimar mais ou menos determinada expressão né e aí eu acho que nesse sentido a universidade tem um papel muito importante que é que é um papel que diz respeito não só no caso a literatura mas a tudo que ela produz e que tem a ver com o fato de que a universidade é um lugar onde se preserva o conhecimento né mas ela nunca pode deixar de estar nesse afã e nessa missão tão importante que é a de preservação do conhecimento que é de guardar determinadas coisas por exemplo a universidade precisa ter um museu né infelizmente agora ontem anteontem a gente recebeu a notícia triste de uma da do incêndio né de um museu da universidade federal de minas gerais por exemplo mas a universidade é esse lugar de guarda da cultura também né o que não pode guarda da cultura não quer dizer ter uma relação conservadora com a cultura quer dizer ela conserva no sentido de que preserva mas não conserva no sentido de que não se abre para o novo então a universidade também precisa ter essa disposição de abertura para o novo para novas formas de saberes que às vezes são produzidas fora do contexto das maneiras mais tradicionais de elaboração dos saberes e do conhecimento né e aí nesse sentido eu acho que a universidade tem um papel importante também de descoberta e de legitimação dessas formas novas né eu por exemplo considero nesse quesito especial que por exemplo os racionais tem um papel importante eu acho na cultura brasileira dos últimos tempos especialmente pela maneira como a música deles e a forma da canção que eles estabelecem cria uma relação cria relações diferentes de interação entre quem ouve e quem produz né é uma maneira a partir de toda a tradição norte-americana do rap e toda a tradição de música de cultura negra né ou que envolve a cultura da negritude no mundo ocidental né tem esse caráter de resistência e tem um caráter que interfere na indústria cultural com uma posição crítica muito interessante que é a de nivelar produtor cantor e ouvinte no mesmo nível né então assim você tem uma relação diferente ali na indústria cultural e se impacta na forma dos textos né é como se a letra dos racionais falasse de uma maneira diferente para quem está ouvindo né criasse uma atmosfera diferente e tudo isso tem a ver com a formação de uma lírica específica né de uma forma poética específica de uma certa poética específica isso tem todo interesse então eu diria assim por exemplo no caso dos racionais existe grande interesse humano naquilo existe se você quiser problematizar essas obras não simplesmente para louvar aceitar ou negar determinadas coisas mas como força histórica que diz alguma coisa em termos de uma maneira nova de expressar os sentimentos de uma certa parcela da população brasileira acho que tem todo interesse estético né nesse sentido então acho que é isso é observar as coisas sempre procurando o passo certo da dialética né quer dizer nós conservamos mas também estamos abertos para ver naquilo que está sendo produzido agora o que é que tem grande e digno interesse para os seres humanos que estão vivendo agora e talvez para os futuros né e os próprios movimentos hoje populares né tem a FUP tem movimentos de islã que eles fazem batalhas de islã pelo país inteiro nas periferias isso já está sendo abarcado por uma parte da universidade mas também por outros setores né por exemplo o SESC tem um programa chamado Arte da Palavra que é dividido em três eixos né literatura o outro eixo é criação literária que vão ser várias oficinas de criação inclusive de quadrinhos enfim diversas formas de criação de linguagem mas também tem um eixo que é chamado de oralidades e aí vão cantadores islãs enfim né rappers então os próprios movimentos hoje estão eles mesmos se legitimando né que eu acho que isso é interessante né é um é um é um movimento que parte parte deles mesmos né não de cima para baixo da universidade né eu acho que isso é interessante também é exatamente esse é um eu falei antes um pouco da extensão universitária a extensão universitária tem hoje esse papel contemporaneamente tem esse papel exatamente de criar canais de diálogo onde se possa produzir saberes com o a menor assimetria possível né em que os saberes possam entrar em diálogo com a menor assimetria possível e isso oportuniza tanto que esses saberes populares se fortaleçam quanto estejam abertos para o reconhecimento e apropriação também daquilo que pela sociedade iníqua lhes foi tirado né porque existe um verso do Gilberto Gil que eu gosto sempre de citar e que é muito revelador disso né o Gilberto Gil numa certa canção diz assim o povo sabe o que quer mas o povo também quer o que não sabe então isso é importante também quer dizer não se fechar né eu acho que essa diretriz que eu falo assim quando eu me dirijo aos meus alunos e orientandos etc o que o professor tem que promover em sala de aula em termos de literatura é ampliar o repertório o que quer dizer depois desse período de estudos ele precisa estar interessado em coisas para além daquele círculo que ele trouxe para a sala de aula então assim interessa muito que eles possam ampliar o olhar de interesse para outras formas culturais então eu acho muito muito importantes essas formas e tenho acompanhado alguns slams e alguns estudos até recentes muito bons sobre essa poesia oral que vai se formando nas periferias e acho que tem muita coisa boa saindo aí e acho que a partir disso o contato com a literatura é muito importante uma vez eu abri uma disciplina na Universidade de Brasília que era a teoria da linguagem poética e aí nessa disciplina se matricularam muitos meninos que faziam rap que eram cantores e poetas populares e tal e eles disseram não a gente veio aqui porque a gente quer aprender a poesia rimada metrificada e tal eu falei ótimo mas vocês vão ensinar para a gente também como fazer esse outro tipo de poesia oral enfim é essa troca que é preciso se promover porque essa troca é democrática e a democracia é uma coisa que a gente precisa aprender cada vez mais a fazer no dia a dia no Brasil leituras periféricas que é um aluno seu esqueci o nome dele depois fala aqui o aluno seu da UNB ele falou assim nesse passo da dialética o interesse pelas narrativas periféricas entre o conflito ou o diálogo com o mercado o consumo transforma a literatura em fetiche é é bom é o André Ayres é o André Ayres excelente muito bom André muito bom saber que você está acompanhando aí veja bem vale a pena André a gente pensar no seguinte nós vivemos numa sociedade fetichista então quem achar que está fora do fetiche está se fetichizando num grau superior então eu acho que nós podemos tentar resistir ao fetiche com a crítica com a produção criativa com o sonho etc e tal mas algum grau de fetichismo vai estar presente nas nossas na própria academia quando você tem um diploma você tem você coloca aquilo na parede aquilo de alguma maneira é uma fetichização do processo todo que é o processo humano que é o que vale de fato e o fetiche coloca no lugar de alguma coisa que foi viva algo que é infenso a essa vida digamos assim tem só um rastrinho de vida lá nessa coisa fetichizada então a literatura corre esse risco as formações populares também correm esse risco nós não estamos livres disso só porque estamos fazendo isso oralmente ou não ou por escrito ou publicando coisas no facebook ou não publicando no facebook eu acho que nós temos ali uma uma dimensão que diz respeito a todas as formas sociais da vida que a gente vive contemporaneamente agora há formas de resistir a isso claro acho que a principal forma de se resistir a isso é exatamente através do trabalho artístico que é uma forma de trabalho livre nós sabemos que o fetiche tem a ver com o tipo de divisão do trabalho na sociedade capitalista esse tipo de fetiche que você está falando o consumo a indústria cultural é famosa uma frase do Adorno que dizia que quem se acha que está fora da indústria cultural é quem está mais afundado nela então é preciso saber o que a realidade está entregando para que a gente possa resistir a ela da melhor maneira possível e acho que a crítica a razão a lucidez e de alguma maneira o trabalho criativo com os sentimentos humanos faz com que a gente lide de uma maneira livre com essa matéria que é a matéria que a gente encontra na realidade que é fetichizada mas não só porque senão a gente estaria no terreno do fatalismo e isso não interessa para quem quer acreditar em um amanhã melhor quer dizer nós vivemos nisso mas existe a possibilidade de superar isso hoje em dia o pessoal tem muitas publicações que não são pelos meios tradicionais do livro impresso publicações em blogs blog até já está ficando meio fora de moda mas em redes sociais enfim são várias eu queria que você falasse um pouco dessas novas formas Facebook dessas produções artísticas que são feitas pelo meio pelos meios digitais você mesmo publica uns poemas eu acompanho queria que você falasse um pouco sobre isso sim bom alguns puristas vão discordar de mim dizer que a literatura está só ali naquela na escrita no papel eu também gosto do papel acho muito bom para ler e acho que é uma maneira importante de se preservar também o conteúdo de obras que vão sendo criadas por nós e pelos anteriores também a nós eu acho que as mídias sociais apesar de às vezes eu ter um pouco de preguiça assim do Facebook etc e tal mas eu acho que em linhas gerais também são espaços são espaços de contradição eu acho que a gente tem que operar nesse sentido e acho que muitos setores conservadores da sociedade se apropriaram muito mais das redes sociais num certo sentido primeiro porque tem um poderio financeiro muito maior que nós individualmente mesmo com as nossas boas intenções não podemos fazer frente mas em segundo lugar porque dominaram mais tecnicamente as coisas etc e tal e eu acho que é muito importante a quem é cultivador das artes da literatura do conhecimento tentar criar essas intervenções nessas redes sociais também acho que cada um que se dedica a fazer isso faz um pouco de uma intervenção no sentido de estabelecer um diálogo para além das coisas que estão mediadas puramente pelo consumo pelas forças que querem comprimir as nossas capacidades humanas então acho que o papel da literatura nesses espaços também é importante eu acho que são como mensagens que a gente vai jogando na garrafa a gente não pode esperar que vai ter 300 milhões de curtidas etc e tal um ou outro texto que a gente publica tem mais audiência ou não mas ali está colocada uma semente de diálogo para se pensar mais uma vez na pergunta que faz parte da nossa live a literatura é uma forma de comunicação inter-humana e ela precisa de canais quais são os canais que estão disponíveis nós vamos ter que eleger aqueles que são os mais possíveis mais factíveis na nossa época por exemplo no caso do Machado de Assis Machado de Assis publicava em jornais em folhetins mecanismos que faziam com que ele se comunicasse com a sociedade do seu tempo então eu acho que a gente não pode abrir mão disso embora é claro haja muita contradição mas se manter esse espaço da contradição acho que é importante também não arredar pé desses mecanismos também acho que é importante não sei se você acompanha mas existem alguns podcasts chamados podcasts narrativos acho que um dos mais conhecidos no Brasil é o Projeto Humanos que fala a última temporada fez muito sucesso era do menino Evandro que foi assassinado assassinado enfim isso pode pelo conceito pela definição que você conversou aí que eu concordo muito acho que também se enquadraria num conceito de literatura né porque o próprio instrumento varia muito o que importa na verdade é a mensagem né mais do que a forma de reprodução seja em áudio né seja de ebook através das redes sociais o que importa mais para o meu ver é a arte em si né é eu acho que excelente eu acho que eu não conheço exatamente esse projeto né mas eu sei que tem muitos projetos de leitura de livros de audiolivros e tal acho que isso dá acesso inclusive àqueles que não conseguem ler por algum motivo ou não querem ler por algum motivo né porque eu acho que o central é esse é dar acesso ao trabalho criativo com a palavra escrita né com a centralidade com a palavra escrita não mas com a centralidade da palavra seja ela escrita seja ela oralizada né eu escutei um primeiro capítulo do meu livro que está lá na Storytel é interessante né porque depende da da plataforma em algumas plataformas parece o GPS falando mas outras eles usam atores né e fazem uma coisa bem feita mesmo né eu acho lembra um pouco as rádios novela enfim isso na Europa está fazendo muito sucesso né lá muita gente usa os audiolivros para para escutar enquanto está o transporte público né mas falando em podcast né você lançou nesse ano um projeto bem interessante que eu tenho acompanhado que é a publicação das suas aulas né do literatura e pensamento crítico no Brasil em formato podcast aí eu queria falar que você falasse um pouco a respeito desse projeto isso na verdade esse projeto é muito assim sem pretensão nenhuma né na verdade o que aconteceu foi que essa era uma disciplina que eu tinha programado para o programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Brasília e logo quando ia começar a gente teve a suspensão das atividades presenciais logo depois da suspensão do calendário mas muitos estudantes falaram assim bom mas a gente não vai continuar a conversar e tal então para evitar um pouco até a dispersão dos estudantes eu criei esse curso de extensão e a gente teve alguns inscritos tinha uma limitação de inscritos e aí depois da primeira aula muitos que não conseguiram se inscrever falaram eu não consegui participar não teria como você disponibilizar esse áudio por acaso eu tinha gravado foi absolutamente foi naquela plataforma Zoom que a gente fez o encontro e estava gravado lá e aí eu retirei o áudio e fiz essa gravação é uma na verdade é mais um experimento pedagógico porque ele é a gravação da aula pura e simplesmente não tem apuro técnico nenhum eu fico até com vergonha porque os podcasts que eu ouço são muito bem aparelhados em termos técnicos e tal na verdade ali é um registro de aula que pode ser usado pelos estudantes de maneira assíncrona que é um dilema agora para nós que vamos dar aula na universidade nem todos vão ter as condições de acompanhar sincronicamente as aulas que nós vamos dar então a gente tem que criar possibilidades de que esses estudantes tenham acesso pelo menos algum acesso ao conteúdo de uma maneira na maneira em que seja possível para eles no momento que seja possível para eles então foi mais um experimento a gente separou seis obras que eram as que estavam programadas para para o nosso curso que eram duas obras do Machado de Assis Isaú e Jacó e Memorial de Aires duas obras do Darcy Ribeiro o Mulo e Maíra e duas obras do Chico Buarque essa gente e Leite Derramado e aí terminamos agora na semana passada e no meio disso eu tentei fazer alguma coisa um pouco para chamar atenção um pouco para tentar conversar sobre o que eu acho que é essencial naquela obra para a compreensão da narrativa e da maneira como o narrador se porta com os personagens eu comecei a gravar trechos que eu acho que são centrais que explicam a obra que são como trechos não de resumo mas de síntese das contradições que essa obra apresenta para a gente e aí fui intercalando a publicação das aulas com a publicação de momentos desses livros e enfim acho que deu bem certo muitos estudantes que fizeram o curso estão reouvindo as aulas e outros estão tendo acesso então a ideia é isso eu estou tentando planejar uma segunda temporada disso depois até conversei com alguns colegas tratando agora eu tratei só de romances nessa primeira entre aspas temporada mas seria por exemplo no segundo semestre a ideia fazer uma outra temporada com álbuns da canção brasileira então aí até para brincar com esses limites entre literatura e canção e tal então escolher seis álbuns da história da canção brasileira e aí falar um pouco sobre eles e de repente até convidar algumas pessoas para poder debater conversar e a gente poder disponibilizar em formato de podcast também e você obteve algum retorno de pessoas que você não esperava assim você não esperava enfim sim bom o primeiro retorno que surpreende um pouco é a quantitativa de pessoas que ouve isso no caso das aulas do Machado de Assis por exemplo foram as que tiveram maior audiência é incrível isso eu achei que pelo apelo do Chico Buarque e pelo apelo até contemporâneo da obra dele a gente tivesse um interesse maior se bem que claro o Machado de Assis já está há mais tempo postado lá mas a gente tem muitas muitas audições não sei se é assim que se fala mas muitas audições das aulas sobre o Machado de Assis eu acho isso muito bom quer dizer é uma forma da gente tentar ir conversando e você vê lá por aquelas estatísticas que aparecem no podcast que são resultados assim do mundo inteiro então você vê que tem gente na Argentina nos Estados Unidos e ouvindo aquilo e uma vez uma uma professora daqui do Brasil não me lembro colocou lá eu achei um comentário curioso ela falando que ia agora ouvir lá o meu podcast e ia fazer a faxina na casa então ela ia ouvir a aula fazendo a faxina quer dizer são condições aí da pandemia que acabam revendendo de maneira curiosa eu devo dizer a você que eu lavei muito prato escutando essas aulas escutei as aulas do Machado de Assis muito assim sensacionais escutei agora do Chico Buarque achei você passa assim uma hora e meia é uma coisa porque a obra do Chico Buarque literária é relativamente recente então você faz um apanhado com o que ele já produziu e assim é uma hora e meia falando sobre a obra que foi lançada há poucos meses então isso você não vai encontrar em lugar nenhum como você falou você jogou ali uma semente uma garrafa no mar daqui a dois três anos vai ter gente assistindo aquilo ali escutando escutei achei fiquei pensando como nossas universidades produzem muita coisa boa isso é uma plataforma que deveria poderia pensar a usar mais massivamente porque muita gente tem interesse nisso e as pessoas não sabem tem um programa não sei se você já acompanhou que é literatura fundamental eu acho que é da Unesp enfim então assim no Youtube eu já escutei já assisti o programa do Kafka já assisti uns quatro vezes então assim é uma coisa sensacional e quando eu olho lá tem seis anos que foi lançada então acho muito importante esse trabalho é importante eles trabalham com os clássicos falam sobre Dante sobre enfim é muito legal eu já vi esse programa eu acho que é da Unesp sim acho que a universidade precisaria fazer mais isso eu precisei me mobilizar por causa dessa questão do distanciamento presencial da pandemia mas acho que a gente vai descobrir ferramentas para interagir mais com o público e a ideia é que a gente tente criar pelo menos interesse por essas obras se a pessoa escutar aquilo ali e de repente se interessar por ler um pouco da obra do Chico ou de qualquer outro autor agora por exemplo nessa nova empreitada se tudo der certo de dedicar uma atenção literária as canções que fazem essa tradição tão bonita no Brasil que é a tradição da literatura cantada pelos nossos grandes autores eu acho que se a gente provocar um pouquinho esse interesse de curiosidade cultural nos brasileiros eu acho que já é uma semente importante que está lançada e a universidade precisaria tomar isso como uma responsabilidade mais do que se fechar nos próprios circuitos acadêmicos de produção do conhecimento e de de autopromoção das carreiras a nossa conversa está chegando ao fim faltam sete minutos eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que demora demanda muito tempo para responder mas se você puder resumir bem que é uma questão que em momentos de crise política sempre vem à tona eu me lembro que nos anos sei lá cinco anos atrás quando eu comecei nesse meio literário era uma voz praticamente uníssona de que a literatura as artes não deveriam ser panfletárias não ter caráter político e hoje nesse momento de que a corda da democracia está se esticando quase quase se rompendo essa discussão vem à tona aí eu queria que você falasse um pouco disso literatura como a arte ela é política se você acha que a arte só tem que se ver a arte eu acho que o Nelson Rodrigues tem uma frase assim a Raquel do Queiroz também eu queria que você falasse um pouco disso mas lembrando que o nosso tempo está curto tá eu vou tentar responder assim rapidamente realmente é conversa para outra live talvez mas eu vou tentar responder rapidamente dizendo o seguinte em certo sentido toda arte é política toda obra literária é política algumas são panfletárias outras não o simples fato de você dizer por exemplo como uma pessoa como o Nelson Rodrigues quando ele fala que a arte só tem sentido em si mesma não existe posição mais política do que essa e o que não impede que a gente possa compreender a obra do Nelson Rodrigues como uma grande obra nesse sentido de que tem digno interesse humano acho que é uma para além do fato de ele ter sido conservador a defender teses conservadoras como por exemplo muitas vezes até a Raquel de Queiroz que você citou foi tema de uma live sua eu acho que essa é uma questão importante quer dizer algumas vão expressar isso claramente algumas obras vão expressar isso claramente outras vão negar mas negar a política é um ato muito político para você ter uma ideia por exemplo a negação da política e das instâncias políticas é a base do fascismo que é uma força política que tem inclusive ganhado muita muita força recentemente não só no Brasil mas no mundo inteiro e uma característica cultural do fascismo é que ele é burro e ele é contra qualquer tipo de força humana que se revele como sensibilidade como amplitude de diálogo como compreensão das contradições que embalam a vida humana que fazem a vida humana ter o sabor que ela tem são exatamente as contradições e o fascismo nega tudo isso porque ele quer gente estúpida ele quer seguidores ele não quer gente que pense então eu acho que em alguns momentos a literatura precisa ser assim acho que em alguns momentos as contradições políticas exigem isso eu estou agora por exemplo exatamente nesse momento fazendo uma releitura da Divina Comédia já faz alguns anos que eu leio releio a Divina Comédia várias vezes e a Divina Comédia é um poema político da maior qualidade e em alguns momentos da Divina Comédia de pura intervenção no momento o Dante está debatendo com os políticos do momento respondendo a muitos deles colocando alguns canalhas lá no inferno que ele conheceu em vida e colocando eles ali entre os traidores entre os fraudadores etc então é um poema que tem traços políticos de emergência muito claro isso não diminui a Divina Comédia de maneira nenhuma não que qualquer coisa que seja feita com esse tino seja a altura da Divina Comédia mas em alguns momentos o momento exige isso a vida exige isso e a arte precisa se manifestar porque se ela calar ela faz o papel que o fascismo deseja que é que todos calem a boca e aceitem o rolo compressor sobre a humanidade o André Ayres está dizendo aqui que tem orgulho de ser seu aluno o pessoal gostou muito da live o Emerson Cardoso falou que perdeu a live sobre a Raquel eu gostaria de ter visto o Emerson essa live e outras estão no Instagram no IGTV e estão também no YouTube só colocar meu nome lá José Almeida Júnior que estará lá tem essa a da Raquel de Queiroz que foi uma conversa muito boa que foi com a professora historiadora então é uma visão de historiadora a respeito da Raquel de Queiroz ela trabalhou com a Raquel no mestrado dela no doutorado aliás desde a graduação ela já trabalhava com a Raquel então foi foi uma live foi uma conversa muito boa teve também semana passada a conversa com o Mário Magalhães o autor da biografia de Marighella nós conversamos sobre o ano 2018 a sessão do ação da bolsonarismo essa live com você hoje foi uma coisa muito importante para mim eu acho que o pessoal também gostou muito amplia nossas nossas visões da literatura e eu convidei você por já acompanhar o seu trabalho e saber que você tem uma visão muito aberta de literatura que é uma visão também que eu tenho essa sua uma visão muito socrática também de humildade então queria agradecer Alexandre a sua participação aqui nós temos só 40 segundos obrigado pela sua participação eu quero parabenizar muito a sua iniciativa de fazer essas lives todas acho que isso é uma contribuição inestimável para a nossa cultura tenho honra de ter participado desse conjunto de conversas que você fez e estou sempre à disposição de você para o que você precisar obrigado a todos que acompanharam até aqui obrigado professor até a próxima tchau tchau gente até a próxima